Bom dia! Nesta quarta, 13 de abril, o Poesia Prato do Dia entra na fila para filar e desfilar a avenida engarrafada. Mas antes de desfilar palavras, eu quero fazer uma correção. No Poesia Prato do Dia, de segunda-feira, 11 de abril, muito prazer, Carmen Moreno, eu atribuí a Carmen o poema Encantamento, que, na verdade, é de Luiz Otávio Oliani. Eu peço desculpas à Carmen e ao Luiz. As filas. São longas as filas, e muitas, e lentas. A fila para o sustento, para a dor de dente, o trem. A fila do açúcar, dos ovos, do suspiro. Na fila do amor, as pessoas torcem lenços nervosos. Nas mãos, seguram flores que já murcharam, e odeiam os que sabem onde existe água. A fila para os que querem estudar finlandês é pequena e cheia de uma enriquieta esperança. Mas, ao chegar no guichê, só há vagas para balconistas e vendedores de selo. A fila das barcas tem se movimentado com desenvoltura, até desembocar numa fila de barcas. Na fila da família, há uma alegre distribuição de sanduíches que ninguém come. E todos mastigam em silêncio, mesmo quando são violentados por algum parente mais próximo. A fila dos religiosos se mantém de joelhos diante da longa fila dos deuses. Mas a fila que anda mais rápido é para pessoas que devem percorrer grandes filas repetindo. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Há filas sinuosas com sono e desesperança. Há filas em linhas retíssimas, onde a respiração é compassada. E filas circulares que acabam em si mesmas. Filas helicoidais, elípticas, oblíquas, convexas. São belas as suas formas. E em todas, covardia, cansaço, respostas sem enigmas. Na fila dos cachorros é proibido abanar o rabo. Na dos humanos, não. Fale na fila somente o indispensável. E repita-o sem cessar. Não convém ficar calado. E há quem diga que não se pode dormir. Durante a noite, patrulhas arrastam pessoas que vão engordar a magra e interminável fila dos mortos. Mas a fila dos boatos permanece imóvel. Há fila por cores, por profissões, por ordem alfabética do sobrenome. Filas para quem quer ir ao teatro, para quem deseja devolver queijos, para os que espirram durante a noite. Fila para os tristes em busca de alegria e para os alegres que precisam chorar, mas desaprenderam. E há de chegar o dia em que todos estarão nas filas, com suas senhas na mão, seus documentos no bolso e seus exames no envelope pardo. Beijos! Ah, o texto de hoje, As Filas, é de minha autoria e está na edição 16 da revista digital Ignorância Times, www.ignoranciatimes.com.br E eu quero dedicar o Poesia Prato do Dia de hoje ao meu amigo Jaime Sebastião de Araújo, o Jaiminho querido que se foi. Um beijo, Jaiminho.